Mas deve abrir os olhos dos atacantes, do meio campo, quem bate bem de fora da área, começar a arriscar. É, é. Olha o time do Palmeiras que se empolgou com o gol que não valeu. Boa bola do Rafael, agora o Rony faz o gol! Vem aí o time do Palmeiras com o Piqueires, botou a bola na frente. De novo pra ele, cruzamento, no capricho, a bola chegou no Rony, pode virar de pé direito, resolveu tocar pro Rafael Veiga! Que golaço! Gol! Olha o Mariano lá na direita. Enfiou a bola, o Vargas, boa bola com o Mariano pra área, Diego Costa, girou, Arana, gol! Arana, gol! Vem! Vem! Vai tentar emplacar a velocidade do Botafogo, Oiyama, o Varney tá passando, Oiyama botou o Varney pra correr, Marco Antônio pedido pro Marco Antônio bater, goooooooool! Muita gente, ah, o Carlos vai lá pra compor, rapaz, entrou em forma e tomou conta, que bola pro Diego Gonçalves, Rafael Navarro pedido pro Rafael, goooooool! Rafael Navarro com o Bruno Gomes, bola com o Graça, Oiyama, Pedro Castro, Oiyama, que bolou pro Marco Antônio, pintou o terceiro, driblou o goleiro, o Lucão, ele bate, goooooool! Goooooool! Do Botafogo! Goooooool! 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 Tentou ir na bola, mas acabou cometendo a falta. Viva! ÔBo carpet! Vai dar diferença a chegada do Vila novamente, ai o Cleyton, poque rasteiro! Gol! O Guarani que já tem dois títulos brasileiros, né, Conrado Santana? Série B e Série A, né? Vamos ver essa chegada aí. Matheus Lutho que valeu esforço, não deixou a bola sair. Aí o Bidu. Lançamento na área de novo. A tentativa ali no meio. Vamos ver essa chegada. Bruno Silva. Olha aí. Vamos ver agora. Andrigo, olha só, para Matheus Ludic. É, aquela finalização, acho que foi do Andrigo ali, bonita, né? O Jorge fez a defesa em dois tempos. Olha aí o Lucão do Brakes corando de cabeça. Diante do Everton, rolou, que campana, deixou o marcador, tenta mais um drible. Toque atrás, baraca. Chega o Sampaio de novo dentro da área. Pimentinha faz o drible e sai do Everton. Grande jogada, o toque, a cabeçada. A bola fica na pique na área, levanta! Gol! Que foi uma mais perigosa, na direção do gol. Segue insistindo mais uma vez o Brasil, o toque na frente para o Eriusson! Gol! Jean! O Brasil lentamente vai tentando se reorganizar. Pimentinha acionado mais uma vez. Mais um capítulo da rivalidade dele com o Everton. Rolou para o Maurício. Faz um drible, pé na perna esquerda, chica no canto! Gol! Moisés está na bola. Tentou cortar para dentro. Encara a marcação, voltou atrás. Léo bateu para o gol! Desse do segundo também vai sim. Mina! Bateu! Desse do segundo também vai ser o gol do gol do gol do gol! A CIDADE NO BRASIL